E aí galera, tudo bem com vocês? Se inscrevam no meu vídeo, no meu canal e já dou a visão. Se você ainda não é inscrito, se inscreve agora, ativa o sininho de notificações e deixa o seu like. Uhul, uhul, virei a câmera porque é a de felicidade e alegria. Uhul, pra mim é felicidade e alegria. Tá bom, aqui é a minha caminha, tá? Sininho bonito. Tá bom, então tá aí. E quem está aqui comigo é a Gigi Animais! Oi pessoal, tudo bem? Se inscrevam no meu canal porque eu fiz um primeiro vídeo, tá? Pra quem não é inscrito, se inscreva aí agora, tá? E ativa o sininho de notificações. Uhul, deixa o seu like. Uhul, uhul, sabe o que é isso galera? É o like de vocês que eu estou esperando neste momento. Então vamos começar. Primeiro de tudo, a gente vai começar a mostrar um livrinho da Gigi Animais. Animals, Gigi Animais. Ela estava pintando, então o estojo dela está aqui, de lápis. O meu também. Os nossos são iguaizinhos, só que só muda a cor porque o dela é vermelho e o meu é rosa. Eu adoro cor rosa. E o meu está mais pesado que o dela. Então tá aí. Vamos lá então, pro que interessa. E aqui ó, meu caderno, tá? Tá? Onde tem várias coisas. É, eu sei que vocês não viram nada ali, mas tem coisas lá pro começo. Então vamos lá. Vamos começar com o livrinho. Vamos olhar aqui. Esse daqui é fofinho. O nome dele é Spike. Veio de receber. Ele é um dragão muito fofo, não é? Eu vou ler cada coisa pra vocês, tá? Mas eu vou ler rápido pro vídeo do caminho. Ah, galera, isso daqui ó, não foi a Gigi Animais que fez. Eu perguntei pra ela se foi ela que fez isso daqui. Ela disse que não, que já estava aqui, tá? Então, veio com defeitinho aqui essa parte aqui. Ó, vamos fazer um lindo cenário para a Twilight. Para a Twilight? Tá? Aqui ela é peito de cinza porque ela não gosta de deixar de branco, tá? Porque ela é branca, né? Pra quem vê, Marilopone é branco, né? É. Pra quem vê, tá? Se vocês não querem ver, não vê. Não tô forçando, só tô falando pra vocês. Fala-se, vê que é muito legal, tá? Eu não vejo muito porque eu não sou muito boa de ver. Lá vem a Harit. Lá vem a Harriet. É, Harriet. Eu não sei muito bem, então ela sabe. Harriet galopando. Ela está sempre tão charmosa. Charmosa o bastante, né, galera? Ela é muito se achona. Eu acho. Aqui ela deixou de branco porque ela achou que ia ficar mais fofinho. Ih, porque já é branco, né? Ela já é branco. É. Ah, como é o nome dela? Zoet. Vou falar Zoet, não sei. A Zoet, Bele, 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 também quer participar da brincadeira. Que bom. Agora isso daqui que eu mais amo. Pinkie Pie está planejando uma festa especial para você. Muito bonitinho, Capitão. Ela vai ficar todo forte cada vez mais no outro, ó. Aí vai ficando marca aqui, tá? Vamos lá. Mas não ligue para a marquinha, tá? Tá. Reply, acho que é Reply. Reply Bom, não sei. Reply Bom não quis ficar fora da diversão. Gente, para quem sabe inglês aí, que está escrito aí, deixa aí nos comentários, tá? É, ó. Eu não sei muito bem na igreja, salvo os nomes, porque é muito difícil de enrolar a língua. Fluttershy se dá muito bem com as borboletas. Dá para ver aqui, ó. Ela ama borboleta, né, galera? Ó. Rebondash é a mais veloz da turma. Ela nunca se atrasa. É, galera, eu tinha um livrinho desse que tinha Rebondash, mas eu não sei se acho que foi para o lixo, tá? Ó. Twilight está preparando uma surpresa para suas amigas. Eu vou ler bem rápido. Eu só vou mostrar agora, tá? E vou mostrar os nomes, ó, para vocês lerem. Eu não vou ler, vocês lêem aí, tá? Se quiser dar pausa no vídeo, ó. Tá? Vai, tá aí. Porque o vídeo vai ficar muito longo. Aí. Se quiser dar pausa para vocês poderem ler, ó. Dá pausa aí, tá bom, no vídeo. Ó. Tá aí. Aí. Ah, esqueci de mostrar. Porque eu vou dar ler inteiro. Tá aí. Essa pintura aqui ficou meio estranhinha, galera. Vai explicar. Explica aí por que você pintou assim. É que eu achei que era tatu... É... Roupinha. Aí ela pintou de vermelho, mas é uma tatuagem. Depois eu vou apagar e pintar da mesma cor aqui. É que ela pintou de vermelho de água. Tá aí. Enquanto ela riu, riu junto. Também é engraçado, né? E acabou. O que tem isso daqui? E acabou. É para aniversário, para que fazer, para que... Para, sei lá o que... Ela escreve para, de, Gigi. Aí. Tá, e agora eu vou mostrar meu caderno. Bom, eu comecei aqui. Eu esqueci que a gente... Dados pessoais. Bibi Animais. Aqui não deu para colocar nem o I, nem o S. Então ficou assim. Bibi Anime. Tamo junto. Tamo junto, galera. Falou. Bom. Desde aí que sou eu. Bibi. Tem esse cavalo que vocês vão achar que eu passei por cima, mas eu não passei. Garanto para vocês. Eu passei por cima e a cavalo... Ela me viu fazendo sem passar por cima. Eu passei por cima, Gigi, mas não. Viu, galera? Ela viu lá na minha avó eu fazer sem passar por cima também. Fiquei encantada com ele. Muito bonito. Eu não dei nome nem para nenhum, tá? Tem esse, né? Que eu mostrei para vocês. Eu passei por cima. Eu não mostrei. Eu mostrei lá no livrinho. Eu passei por cima do livrinho dela, porque eu não consigo desenhar sem passar por cima. Mas esse daqui e os outros eu não passei, tá? Só passei esse daqui. Escrevi Bibi. Aqui ela está fazendo uma massinha e Bibi. Tá? E esse daqui eu também passei por cima, tá? Então tá aí. A pintura dessa azul aqui ficou muito feia. Tá? Então, ó. Acabou. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe seu like. Se inscreva no canal. E tchau, tchau, galera. Deixe seu like. Tchau, pessoal. Beijo. Deixem like. Like. Tchau. E se inscreva no canal dela também, tá? E no canal da Isa, que se chama Canal da Isa. Tá? E fui. Fui. Tchau, tchau.